Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, plateia aqui presente, nosso amigo seu Arcanjo, sempre bem-vindo a essa casa, minha esposa que está aqui hoje presente, o nosso amigo Valdema veio aí fazer a propaganda do quinto camarão do Valdema, estaremos com certeza presente, né Valdema? O vice-presidente da Câmara de São Joaquim que aqui está presente, senhor presidente, senhor Antônio, seja bem-vindo. Senhor presidente, antes de começar a minha matéria, eu gostaria de contestar uma frase que a vereadora Marli Leandro falou aqui nesta casa, sobre as manifestações, logo no início da sua fala, que ela disse assim, as manifestações já cansaram, já estão cansadas, mas será que nós devemos pensar assim, a manifestação é que está cansada? Será que não é a população que está cansada? Será que não somos nós que estamos cansados? A cada dia que ligamos a televisão, que abrimos um jornal, uma revista, ouvimos uma rádio, abrimos uma internet, todo dia tem algum escândalo de roubo do governo federal. Todo santo dia tem um escândalo da Petrobras, tem um escândalo do BNDES, tem um escândalo disso e daquilo. Será que não é isso que está cansando a população? Ou são as manifestações que estão nas ruas, cobrando do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, uma maior transparência, não a corrupção. Eu não cansarei nunca, jamais, de combater a corrupção em que esfera for, sendo político, representante do povo, ou sendo um simples cidadão do povo, com a minha camiseta verde e amarela, com a minha bandeira do Brasil nas mãos, brigando por essa pátria amada. Isso eu não vou cansar jamais. O que cansa é ver a roubalheira. O que cansa é ver um cidadão ir para a TV e dizer que vai chamar os seus amigos de foice na mão, para ir para as ruas defender esse governo que está aí. Isso cansa, isso dói na alma. Ver um líder da CUT fazer isso a nível nacional, conclamando as pessoas para ir à guerra civil. Isso cansa. Isso inflama a população. Ainda bem que o Brasil ainda é um país muito civilizado e que ainda não estourou essa guerra civil que esse governo está preparando. Basta ver esse tipo de declaração das pessoas aliadas a este governo. Fazem na mídia nacional. Isso cansa. Isso cansa, senhor presidente. Agora, as manifestações, não. Se tiver outra manhã nós estaremos lá, se tiver outra no próximo domingo nós estaremos lá, com certeza, defendendo o verde, o amarelo, o azul e o branco. Não o vermelho. O vermelho eu não vou defender. Mas o verde, o amarelo, o azul e o branco, pode ter certeza. As cores da minha pátria eu vou defender sempre. Sempre que for preciso. Gostaria também, senhor presidente, de dar os parabéns ao vereador Edson Rubem Miller pela explanação que ele apresentou aqui, principalmente da ponte, Edson. Gostei muito, principalmente dos números, dos dados, dos valores. Importante. Demonstra que o vereador pesquisou, que o vereador realmente verificou como é fácil fazer uma obra pública com pouco custo e que realmente traz benefício à população de forma direta. Porque já está sendo feita uma obra próxima àquele local, uma obra importantíssima que é a duplicação da rodovia. Um trevo de acesso muito bom pelo projeto que nós estamos vendo, pela conclusão que estamos vendo, toda a duplicação do Antônio Raio e uma ponte naquele local que ligaria as duas rodovias através de um curto espaço, que é a Estrada da Fazenda, que já tem uma grande parte asfaltada, que seria pouco o local a ser asfaltado, que pelo que o vereador levantou custaria em torno de 4 milhões, vamos arredondar, 3 milhões e pouco, a ponte do Rio Branco, mas aí botam 1 milhão para construir os acessos, 4 milhões e pouquinho. Aí vejam uma obra dessa magnitude que ajudaria muito a população, essa mobilidade para tirar os caminhões aqui da cidade. E nós que votamos contra o projeto da ponte, que custaria somente 39 milhões de reais no centro da cidade, que não ajudaria em muito a retirada dos caminhões, porque nós já temos cinco pontes nesse local, uma próxima da outra. E no local que o Edson apresentou tem uma, mas que não dá conta do fluxo desses caminhões e que poderia sim ser muito, mas muito utilizada pela nossa população. Talvez faltou projeto dos gestores públicos de verificar essas ideias, Edson, e poder botar, tirar do papel e colocar ela naquele local. Hoje o loteamento, o EMA 2, a infraestrutura é excelente, as ruas são largas já. O que faltaria era só aquele pedaço que tu falasse do acesso da rua Itajaí até chegar à rodovia. Pouca coisa. Vejam, 4 milhões, um pouquinho mais talvez, para 39 milhões, é praticamente 10% do que gastaria. Então, eu, por isso que eu, cada dia, eu tenho mais certeza, vereador, que nós, esta casa acertou em negar aquele projeto da ponte do centro de 39 milhões de reais. É muito dinheiro para uma obra só. Por fim, eu gostaria de apresentar aqui alguns dados. Eu fui provocado pelo meu amigo de Lei Silva, no programa ao vivo lá na Rádio Cidade, que queria mandar um abraço para a Rádio Cidade, para o amigo de Lei Silva, para o amigo Rodrigo. E eles pediram assim, ó, vereador, nós estamos num momento de crise, nós estamos num momento de, aí, de enxugar as casas. Você já fez um levantamento de quanto custa, de quanto é gasto uma Câmara de Vereadores, como é que está a Câmara de Brusque, que deveria ser um espelho para a população? Eu disse, olha, de lei, eu já calculo que a nossa Câmara, a Câmara de Brusque, já é um espelho para o Estado de Santa Catarina. Já é um espelho nos gastos para o Brasil, não só para Santa Catarina. Diante do que a Câmara oferece para a nossa população e o custo, o gasto que ela tem, em detrimento às outras cidades de Santa Catarina. E aí eu vou cumprimentar o meu amigo e ex-presidente Guilherme Marcheschi, que esses dados que eu trago é de 2014, que são os últimos dados que nós levantamos de todas as Câmaras para poder chegar a esse numerário e que não modificou, Guilherme, não modificou em nada, o gasto continua no mesmo ritmo, no mesmo patamar. Então nós pegamos aí algumas cidades, por exemplo, população as maiores, Joinville, com 554 mil habitantes, Florianópolis, Blumenau, aqui uma sequência das cidades de Santa Catarina, hoje, e a sua população, Brusque, é a 12ª, com 119 mil, esses dados de 2014, tem que deixar bem claro. Depois nós temos aqui o PIB, o PIB é o de 2012, que foi agora a informação em 2014, vejam, Itajaí hoje é maior, com 17 bilhões, vírgula 7, Joinville, 18,2 bilhões, e Brusque aí está em 3,6, em nono, com 3,5 bilhões de reais, é o PIB hoje da nossa cidade, à frente de Lages, Balneário Camboriú, Palhoça, Tubarão, que são cidades que tem a população, tirando a Tubarão, cidades que tem população maior que a nossa cidade. Aí nós fizemos um comparativo de gastos, quanto gastam as câmaras de vereadores? E aí está os números, conforme o meu amigo ex-vereador de Lei Silva solicitou que nós fizéssemos o levantamento. Vejam, Florianópolis, 43 milhões é o que gasta, Joinville, 31 milhões, e deixa eu pegar aqui uma lâmina, é uma pena que eu não tenho aqui o número de vereadores, né, de cada câmara para passar, mas Joinville, por exemplo, são 20, não, aqui não tem, tem só os assessores, mas vejam, olha os gastos que essas câmaras têm, né, Florianópolis, 43 milhões, Joinville, 31 milhões, claro que são cidades maiores, Itajaí, 20 milhões, aqui do lado, Blumenau, 20 milhões, São José, 12, Balneário, 12, Criciúma, 11, Palhoça, 9, Chapecó, 9, Lages, 8, Tubarão, 8, Jaraguá do Sul, 7,5, Brusque, 4,2. Então vejam que das 13 maiores cidades, Brusque gasta um pouquinho mais da metade do que é a segunda que menos gasta. O nosso gasto anual de 4,272 milhões, que a câmara teria direito a gastar 6% do nosso orçamento, que daria em torno, pelo levantamento que foi feito, pelo levantamento que foi feito pela nossa casa, em torno aí de 14 até 16 milhões de reais, nós gastamos 4, ou seja, 12 milhões a câmara deixa de gastar. Não devolve porque não pega. E a sobra que aqui fica, que gira em torno de 800 mil a 1 milhão de reais, é a sobra daquilo que a gente, que a câmara busca, que é o necessário ao mês, é devolvido para a prefeitura. Então vejam, a nossa casa enxuta. Nós trabalhamos aqui com poucas pessoas, são 26 pessoas no total. 26 pessoas. Por exemplo, Joinville, 19 vereadores, Florianópolis 25, Blumenau 15, São José 13, Crisciuma 17, Chapecó 21, Itajaí 21, Jaraguá do Sul 13, Lages 17, Palhoça, vejam, 11 e tem um gasto aí de 9 milhões, Balneário Camboriú 13, Brusque 15 e Tubarão 17. Esse é o número de quantidade de vereadores em cada casa. E aí, um comparativo final, e nós vimos a preocupação do presidente da UBAN, e realmente é uma preocupação não só dele, mas dessa casa e da população também. A questão de quanto gasta, quanto custa uma câmara de vereadores, quanto a população paga por ano, cada cidadão paga por ano para manter a câmara de vereadores. Isso é o gasto geral. Florianópolis, o per capita é R$ 94,00. Joinville 57, Itajaí 103, Blumenau 61, São José 55, Balneário Camboriú R$ 95,00, Criciúma 57, Palhoça 64, Chapecó 46, e assim vai, Tubarão 87, Brusque 35. Então, o nosso custo-benefício é muito menor do que qualquer uma das cidades do patamar da nossa cidade. E aqui nós temos um comparativo, que é a preocupação do presidente da UBAN, eu já li para o conceito da palavra, vereador? Do presidente da UBAN, que não é uma preocupação da nossa casa, porque nós não temos ideia de colocar em votação esse projeto ainda. A ampliação da casa é necessária, se for possível nós vamos dar continuidade sim, mas a contratação de assessores não é o nosso objetivo nesse momento. Mas vejam, todas as cidades que eu acabei de citar possuem assessores. Joinville 7, Florianópolis 10, Blumenau 4, São José 5, Criciúma 2, Chapecó 2, Itajaí 2, Jaraguá 2, Lages 2, Palhoça 6, Balneário Camboriú 5, Tubarão 3. Cidades de porte menor que o nosso e tem vários assessores por vereador. Cada vereador tem esse número de assessores. E além disso ainda, os gabinetes têm 22 mil reais Joinville, mais 16 mil reais Florianópolis de verba, 16 mil reais de verba em São José e assim vai. E aqui em Brusque, os gabinetes não têm verba. Todas essas cidades pagam diárias. A nossa cidade nunca pagou uma diária para vereador quando sai dessa cidade para ir visitar uma outra. Paga os gastos. Quando o vereador solicita. E que a grande maioria dos vereadores aqui não solicita. Então vejam, eu posso bater no peito e dizer, Guilherme, bata no peito e diga, a nossa Câmara sim, ela é um espelho para o Estado de Santa Catarina. Principalmente nos gastos públicos. E é isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que demonstrar. Que Brusque está à frente de todas as cidades do nosso patamar. Concedo a palavra, vereador, porque só tem um minuto mesmo. Vereador, só dizer o seguinte, a comparação, ela ajuda, né? Mas não deixa de sempre a gente continuar fazendo a reflexão para que não inche, para que não se gaste muito. Isso tudo continua de perto, né? Até porque tem muitos exageros por aí e a gente, nisso concordamos. Agora, que essa comparação não seja somente para a gente dizer que a gente gasta menos e está tudo ok, né? Está tudo certinho. Ok foi boa, né, seu presidente? Está tudo certinho. Porque o esforço, o esforço, por exemplo, eu tenho algumas questões, às vezes, que a gente pode discutir também, mas o esforço nosso deve ser nesse sentido. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Nem diante dos números, o vereador aceita que a nossa Câmara continua sendo uma das melhores do Estado. Obrigado, vereador.